Ele acordava cedo, ele acordava cedo demais Ele não tinha medo de patrão nem de capataz Sonhava com o camaro, ele achava demais Mas acordava no busão, sempre no banco de trás Fazia um som, os moleque da área ali dizia que era bom Quando tava no palco ele se transformava Cantava um rap louco, ele rimava feito um louco Não ganhava nenhum troco, então ele dava um trampo Funcionário de metrô sonhava tanto Que um dia quando ele acordou foi acusado por um erro Que outro cara que errou foi demitido sem direito É ali que o bicho pegou, pegou um cano Um dia juntou cinco mano Que dizia ter um plano, sei que ele entrou pelo cano E na cadeia foi parar, sua hora vai chegar Pagando seus pecados, se arrependa a liberdade vai cantar Eu fiz essa canção pro tempo, pra ver se o tempo Me dá um pouco mais de tempo, pra ver se eu te convenço Que a gente é mais que isso É o hip hop, a gente é o hip hop, é o compromisso E a liberdade cantou, saiu pra rua enfim Determinado a virar mesa e ganhar seu próprio din Trabalhando de garçom era difícil demais Inspirado no homem, na estrada do racionais Ele rimava bem, foi numa batalha Que ganhou, ficou famoso em Verbo de navalha, conheceu uma mina Que disse que era firmeza Virou na sua beleza e disse que era Mou certeza e com essa mina foi morar Mas nunca tinha show e ele não queria parar Atacante que é gol, mas a mina Que era falsa não parava de cobrar Disse que faltava grana incentivando ele a roubar E ele disse assim Mina, eu tenho um sonho e vou sonhar Viu mina, se cê quiser pode vazar Um dia o arrependimento vai te visitar Quando eu virar o jogo não venha me procurar Porque eu fiz essa canção pro tempo Pra ver se o tempo me dá um pouco mais de tempo Pra ver se eu te convenço Que a gente é mais que isso É o hip hop, a gente é o hip hop, é o compromisso Eu fiz essa canção pro tempo Pra ver se o tempo me dá um pouco mais de tempo Pra ver se eu te convenço Que a gente é mais que isso É o hip hop, a gente é o hip hop, é o compromisso Ele acreditou tanto e lutou tanto que chegou Gravou seu próprio disco só pra ajuda do Senhor Vendeu CD na rua e na internet ele bombou Deu uma casa pra mãe e sua família ele ajudou Claro que aquela mina um dia veio procurar Arrependida de não ter conseguido esperar Com um filho nos braços pedindo pra ele cuidar Mas foi desmentida por um teste de DNA Hoje sua geladeira não se encontra mais vazia Cantou sobre a injustiça dessa sociedade fria Mudou o melhor